O Banco Central está lançando a cédula de R$ 200. Essa novidade vem para ajudar a movimentar a economia. E vem para fazer parte de nossas vidas. Conheça os itens de segurança da nova cédula. Marca d'água, número que muda de cor, número escondido e alto relevo. Cédula de R$ 200. Um novo valor para os brasileiros. Governo Federal. Governo Federal.